É isso aí pessoal, finalizando aqui mais um dia de trabalho Onde nós já colocamos as três mantas nas paredes Amanhã agora falta essa manta aqui e depois o piso Mas amanhã terminando isso aqui, já começar com a parte de solda Onde nós vamos fixar toda essa lona na parede E soldar elas nos campos e naquela cantoneira do Pilar E se tudo der certo, até o final de semana, se Deus quiser Conseguimos finalizar mais um serviço da Brasil Pistas